Mas antes tem uma musiquinha do Brasil, né? Tem uma musiquinha do Brasil, né, Diogo Mesquita? Mais uma musiquinha que inventaram aí. Vamos colocar aí pra galera acompanhar, André Radeli. Mais uma novidade aí na Copa, hein? Que legal, hein? Vai ter uma certa preocupação que essa Argentina só tem o Messi e tal, tomara não suja mais coisa.